Estudante estuda a inéditas 2022, conforme a lei de improbidade e suas alterações, nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dono causado até o limite do patrimônio transferido. Item correto. As sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados.